Nós vamos contar com a experiência, com conhecimento, que eu estou muito feliz que a gente trouxe aqui para Floripa, que é um solo de tecnologia e inovação, e a gente aqui, junto com o Impacto da BIC, é muito dirigir esse clico, muito com essa questão da inovação social, Florianópolis não só como a capital da inovação, mas o capital da inovação social. Então, quando a gente está discutindo e vendo esses modelos de negócios que podem ser bem inovadores, no modelo de pensar negócio e lucro, para mim não seria, na verdade, não teria fala mais perfeita do que o da Célia para trazer para a gente um panorama do que está acontecendo no Brasil. Eu acredito que vocês vão ficar realmente impressionados. Então, agora eu vou convidar a Célia, ela tem uma experiência vasta, foi diretora da Choca, foi quando a gente se conheceu, é diretora do ICE, está aí na frente da Força Tarefa de Finanças Sociais, e ela vai fazer uma fala para vocês nesse panorama, e depois a gente vai abrir aqui para uma conversa, e para perguntas e respostas, e a gente vai convidar a Pâmela. Então, se vocês tiverem perguntas para a Célia, para a Pâmela, para a gente, que são todos bem convidados a participar da conversa, vai ser muito bom. Então, Célia, venha cá. Ela falou que eu conheci ela na época de Atenísia e do Achoca, mas, na verdade, eu conheci quando ela era estudante ainda, na ESEC, isso quer dizer que eu estou há muitos anos nesse campo, e eu começo a me anunciar, já me chamaram para falar de 20 anos de trajetória de terceiro setor, então eu já começo a ficar velha, mas velha se renovando, porque eu acho que, depois de 20 anos trabalhando com essa... Tá bom, microfone, você não tem que se aleitar? Trabalhando mais com o campo do terceiro setor, e fiquei nove anos na Achoca, então, Achoca Brasil, há cinco anos como diretora, depois eu fui para Achoca Global, que é o Global Fellowship Program, que tinha, na minha época, dois mil fellows já no mundo, e depois eu fui para Achoca Canadá, e daí trabalhar com temas bem distintos, a questão indígena, imigrante, e foi lá no Canadá que eu contatei com esse tema de finanças sociais e negócios de impacto. Por quê? No mundo inteiro, a gente está vendo o desafio de mobilizar mais capital para impacto social. E isso não é uma defesa só do lado das ONGs, que estão, aí tem todo o catano recursos, doação e tal, mas também dos negócios de impacto. E lá, eu acho que, eu comecei a ver esse modelo de empreendedores que já nasciam com a cabeça de empreender um negócio que tivesse, ao mesmo tempo, performance financeira e impacto social. E, do lado do financiamento, tinha muitos investidores, bilionários ou não, que estavam interessados em investir com mais impacto. Então, me abriu, assim, um outro leque de falar, uau, finanças sociais, e estavam lançando no Canadá uma Global Social Finance Task Force, que tinha surgido também na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, e daí eu fiz um sabático, fiquei viajando pela Ásia com meus filhinhos, conhecendo negócios sociais na China, no Vietnã, na Índia. E eu já fui com essa agenda de falar, puxa, vou mudar. E não é mudar do lado do empreendedor e social, que acho que uma vez que a gente está perto desses empreendedores, como o Carol e tantos de vocês aqui na sala, a gente vê que tem um modelo mental, uma agenda de transformação social que a gente não volta mais, não desconecta. Mas pensar em como é que a gente podia mobilizar mais capital para impacto social. Então, fui convidada, quando eu estava lá em Índia, num dia de chuva, para ser diretora do ICE, que é o Instituto Cidadania Empresarial, que é um instituto que foi criado por vários empresários e investidores, que tem sempre a agenda de levar a inovação social para esses empresários e investidores. Já trabalharam com a agenda de gestão de ONGs, tem a arte de finanças sociais, negócio de impacto, de patrocina viagens. Então, tem um olhar que é para dentro da sala de aula, tem um lado que é pesquisa. Então, a gente patrocina pesquisas nas universidades. E a gente começa agora a trabalhar com extensão universitária, desde que tenha duas ou três escolas juntas, pensando um projeto para extensão. E aquele aluno, quem era o grupo que tinha um projeto para universidades? Depois a gente pode falar, aí, turma. Então, tem esse olhar para a universidade, e agora a gente é gerador de conhecimento para uma rede maior. No primeiro, ao invés de investir num banco, num fundo X, que vai investir na Petrobras e perder dinheiro, vamos arriscar e investir nesses negócios e não vamos perder dinheiro. Bom, então, aqui tem vários mecanismos, não vou falar de Social Impact Bonds, mas é um outro mecanismo que surgiu na Inglaterra, com o sistema prisional. Então, a gente está vendo surgir mecanismos financeiros para ajudar a gente a mover capital para impacto social. Do lado de negócios, eu já falei para vocês que tem desde ONGs com geração de renda, que é um exemplo há de despertar, até negócios com missão social que distribui dividendos. Vocês já olharam o que é esse da Geek, então não vou nem falar. E do lado da avaliação de impacto, já mencionei que eu acho que a gente tem que realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas e está, então, realmente pensando qual é a nossa teoria de mudança, que métricas, nem que vocês tenham cinco métricas, mas comecem a olhar, vejam se tem pesquisas que falam que essa métrica A, B, C, D, E dialoga com impacto. Então, a gente também está estimulando várias pesquisas nessa área para ampliar o tema de avaliação de impacto. Uma coisa que a gente tem, a gente na semana passada estava conversando com o pessoal do PNUD, a Luciana Aguiar, e a gente trouxe para as aceleradoras olharem o ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do PNUD, porque ali já tem uma série de métricas prontas para vocês olharem. Então, às vezes, ao invés de você tentar fazer um desenvolvimento enorme, já olhar para as métricas que eles estão sugerindo, porque isso fala com uma agenda de Brasil para vocês reportarem para investidores, é muito importante também. Então, o que a gente está falando é que a gente está movendo todas essas alavancas em conjunto para promover uma mudança sistêmica. A Carol me pediu para mostrar um pouquinho como é que está esse ecossistema. Então, aqui estou trazendo uma visão nossa, mas já conectada com o pessoal do G8, que está olhando para o ecossistema de uma forma semelhante. E quem são esses atores do ecossistema? De um lado, tem o pessoal da oferta de capital. Então, quem está botando dinheiro? Aqueles que... Eu sei que é Helio Felistas, que é um maravilhoso, e eles moveram 100% do seu patrimônio para impactar. Então, a gente está aqui no degrau zero, não é um a 3% e a gente só conseguiu uma família, falando que vai mover. Então, a gente precisa mover mais famílias para ter mais impacto. Então, ali tem uma série de... Depois, se vocês quiserem entrar, para cada recomendação tem uma página explicando e tem metas que a Força de Tarefa criou. A gente abriu uma plataforma, então, foi construído com muitas vozes. Tivem quase 800 pessoas comentando na plataforma. Então, 800 comentários na plataforma. Acho que é outro aqui que eu vou destacar é essa questão dos princípios para os negócios de impacto no Brasil. Então, eu sugiro depois, vocês todos que estão criando negócios de impacto, a gente criou uma carta de princípios para os negócios de impacto. Foram 20 organizações que trabalharam juntas para desenhar o que era um negócio de impacto, o que não são um negócio de impacto. E a gente chegou a quatro princípios. Um é você ter essa missão social. E para todos os princípios, vocês vão ver que tem três degraus. Então, eu ter... Não basta eu ter na parede, mas eu preciso alterar o meu contrato social para dizer que eu estou conectado com o impacto social. Depois, eu dissemino para fora e eu sou auditado externamente. Então, esse é um princípio. E aí Obrigado.